Deixa eu ver se eu acho esse Mano a Mano aí. Mano a Mano, TNT. Ah, Flamengo 2019 e Fluminense 2023? Eu achei que era o Flamengo de agora com o Fluminense de agora. Pro jogo de hoje, tá bom. Flamengo 2019 e Fluminense 2023. Quem é melhor? Mano a Mano, TNT. Tá aí. Não teria nenhuma condição de ser jogador. Nenhuma. Deixa essa parte. Não, porque não tem como eu ir treinar lá e ele falar igual já tocar. Pô, o maior solzão hoje era pra estar na praia. Tu fazia a mesma coisa sendo jornalista, sendo jogador. E ganhando bem mesmo. E treinar, ia ganhar bem mais. É verdadeiro. E o treininho de manhã, a partir de uma da tarde, brau. Era até... Brau. Esse vídeo é inacreditável. Eles chutaram tanto balde assim. É, vamos de Flamengo contra Fluminense. Tem clássico Fla-Flu, né? O final de semana é pelo Campeonato Brasileiro. Acho que isso faz o que eu pudei, viu? Tava lembrando aqui, o outro lá, o Zé Rafael, faz boxe, pô? Pois é, então. Mas eu acho que deve depender aí do contrato, de qual é. Ah, no meu contrato eu ia botar. Não, porque boxe... Porra, boxe é um soco no nariz. Não, pô, tu tá treinado com o treinador, cara. Ele não vai te dar um... Pô, eu ia combinar ali, ó. Mas o escarpinho ia fazer, andava de skate. Eu já achei que não podia por isso. Eu ia botar até a gente fazer um combinado. Até meio metrinho, pode. Pode. Meio metrão, já não pode. É, tem um Fla-Flu no final de semana e aí a gente vai fazer aqui o Flamengo, o Campeonato Brasileiro. Não é incomparável, o Flamenguista é lunático. Não, incomparável não é, mas, pô, se não der pelo menos oito pra esse time do Flamengo aqui, eu vou achar que tá errado. Assim, eu acho, assim, mas bem melhor que esse time do Fluminense. Que é bom pra caralho. Não vai dar? No mano a mano? Pô, no mano a mano? Cara, a gente vai ter o debate aqui, né? Mas, pô, vamos assistir o vídeo. Eu tô com medo agora. Campeão da Libertadores de 2019 contra o Fluminense campeão da Libertadores de 2023. Vamos colocar aqui frente a frente os dois times pra ver o que que isso dá. Roda a vinheta. Vamos começar com os goleiros. É... Formiga Diego Alves ou Fábio? Diego. Isso que eu ia falar. Primeiro debate. Pô, dois goleiros picas, dois goleiros com temporadas absurdas. É... Não se pode se deixar... Só pontuar aqui, tá? O debate é sobre o Flamengo de 2019 e o Fluminense de 2023. Não é o Diego Alves que depois caiu de rendimento. É o Diego Alves de 2019 com o Fábio de 2023. Aqui, eu acho que eu sou o Fábio. Mas não é um bagulho sem debate, não. Eu tô vendo o pessoal falando como se fosse absurdo. Eu não acho que é absurdo, não, né? Tipo assim, comparar. O Diego Alves de 2019 é muito bom goleiro. Depois, ele começou a cair de rendimento. Mas em 2019, ele ainda tava agarrando pra caralho, tá? Discord? Deixa eu ver quem tá aqui no Discord. Meu Deus. Poder cair aqui, mas... Não vou falar, porque o Renato entrou e ele vai lá e se vai. Opa. Opa. Fala, Renato. É, vamos... Curioso pra ver a tua opinião aí. Eu vou ficar só aqui de butuca assistindo os Flamenguistas espumarem no chat. Tá, depois do vídeo eu vou pedir a tua opinião, tá? Não, durante o vídeo. Até lá pra gente aí. Ah, perfeito, então. Você falou que ia ficar só de butuca aqui? Pera aí. Até lá. Então, eu vou ficar escutando você e o Aline falarem e vou dar pitacos pontuais, entendeu? Perfeito. Coisas que precisam ser ditas. Só que aí, a primeira coisa que eu vou ter que falar aqui, Renato... Pode falar. E que a verdade é a seguinte. Não é incomparável. É absolutamente comparável. Tanto é que foi comparado, beleza? Se você fala incomparável no chat, tu é burro. É comparado. Não, é, mas... É comparado. Perfeito. Tanto que quando você falou ali, eu cheguei pra você e falei assim. Não acho que seja incomparável. Mas eu acho que a disparidade vai ser grande. Porque uma coisa que... É coisa que não, pô. Então, mas essa que é a parada. Mas não deixa de ser comparável. Se tá rolando a comparação, ok. É comparável. Mas... É um time que ganhou uma Libertadores e outro que o outro é Libertadores. É comparável. Ponto final. É. Mas eu acho que, pô... Pelo que você tá falando aqui, eu tô achando que vai ser quase um empate aqui na comparação. E aí eu vou ficar maluco. Vamos embora. Nem te conto. Nem te conto. O que vai acontecer. Pô, eu tô com medo. O Alves é o Fábio. O Diego Alves foi bem importante. E aí já vai começar a dar uma opinião aqui. É Fábio. E o Fábio... Não, também foi Fábio. Os dois fizeram um defeito. Também foi Fábio. Mas não acho que é, tipo assim, por muito. Vigente no chat foi muito, não. Fábio. Ok. Eu acho que essa é a mais equilibrada de todas. Eu vou te falar que pouquíssimas posições, pra não dizer nenhuma, aí vai ser por muito. Pô, tem umas ali que vão ser por muito, eu acho. Mas, vambora. Vamos ver. Essa, de verdade. Essa eu acho a mais equilibrada de todas. Essa de Diego Alves contra o Fábio. Pô, tem um do Fluminense que na minha mente eu tenho certeza que é titular. Não, tem um que eu sei que é. Eu vou te falar. Só tem um que eu tenho. Tem duas posições que são... A diferença é muito grosseira. Uma pro Fluminense e uma pro Flamengo. Ponto. Uma de volante. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Uma de volante pro Fluminense. Bem relevantes, mas, assim, eu gosto muito da constância do Fábio e eu acho que no final das contas, assim, os desempenhos são parecidos, eu acho, mas eu vou ficar com um roteiro mais inesperado. Eu acho que o Fábio fazer o que ele fez com... 43 anos. Mais velho que eu, realmente, significativo. Por mais que o roteiro do Diego Alves também seja bom, mas eu vou de Fábio. Boa. Pra você, o Fé. É, o Diego Alves tem algumas passagens muito importantes. Tem a disputa de pênalti contra o Emelec, que o Flamengo poderia ter caído nas oitavas de final. Tem uma defesa, duas defesas fantásticas no jogo contra o Grêmio na arena do Grêmio, no jogo de ida. Duas defesas fantásticas. Numa delas, o Cebolinha, que o Grêmio ia virar o jogo, tomando um vareio de bola, ia virar aquele jogo. Não acreditavelmente. O Flamengo conseguiu jogar mais naquele jogo do que no que ele goleia no Maracanã. Impressionante. Não, pra mim, o 1x1 da arena do Grêmio é a maior atuação do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus. Na minha opinião. Ou pode 100%, sim. E o jogo terminou o 1x1. O Flamengo prejudicado nesse jogo. Pô, muita coisa. Você vai voltar pra ver legal nesse jogo em específico. O Flamengo jogou bola para cada um desse jogo. Eu achei que tiveram dois erros de arbitragem mais crassos nessas Libertadores aí. Eu achei que contra o Emelec, no jogo de ida, o Flamengo foi... Não, pô, roubado... Tipo, não roubou o Emelec. Mas eu achei que o Emelec foi um pouco prejudicado no jogo de ida. E nesse jogo do Flamengo e Grêmio, eu achei que o Flamengo foi prejudicado no jogo de ida também. Lá na arena do Grêmio. Achei que o Flamengo foi prejudicado. Esse jogo aí... Pô, te falar. Esse jogo aí deu uma certeza que o Flamengo ia ser campeão, tá? O Flamengo amassou o Grêmio lá. O Flamengo amassou o Grêmio lá. Jura por Deus, foi esse jogo aí que te deu certeza? Sim. Foi esse jogo. Não tô falando todo não, filho da puta. Não, não foi esse jogo que deu uma certeza que ia ganhar. Pelo amor de Deus. Pô, contra o Emelec. É que o Flamengo passou nos pênaltis do René, pô. Contra o Inter. Contra o Inter, força do fogo também, velho. O Flamengo em 2019 foi a maior superioridade do time brasileiro dos últimos anos. Não, tô com você. Dito isso, a gente acreditava que podia ouvir. Não quer dizer que ele vai ser... Que, pô, que ele tem que ganhar de todo mundo no comparação individual. Mas, coletivamente, o time era melhor que todo mundo, além de individualmente. Só que a real, mano, é que a gente ainda tinha uma esperança de uma pipocada ali, pô. A real é essa. Tanto que, na final, o Flamengo vira, pô, na bacia das almas, né? A gente tinha esperança porque o River era bom também, pô. Não, mas, pô, muito pior que o Flamengo. Assim, muito pior. Por exemplo, a diferença do River pro Flamengo não era maior do que a diferença do Boca pro Fluminense. O time do Boca era um cocô. Ah, ok, mas o Flamengo era melhor que o Fluminense. Muito melhor. Não, o Flamengo era melhor que o Fluminense. E, assim, coletivamente, a diferença era grande também. O Flamengo era mais sólido. E o River era melhor que o Boca. Então, acaba sendo proporcional. Só que o River era, como é que eu posso dizer, era mais coisa de melhor do que o Boca do que o Flamengo do Fluminense. Eu também acho. Eu também acho. Ah, tudo bem, mas eu acho que a diferença do River pro Boca é maior do que o Flamengo do Fluminense. Mas eu acho que fica praticamente proporcional. Não fica tão, tipo assim, a diferença de um pra outro fica praticamente proporcional. Porque da mesma forma que eu acho que o River é melhor que o Boca, eu acho que o Flamengo é melhor que o Fluminense. E aí eu acho que, tipo assim, a diferença é menor nesse jogo de agora. É, tipo assim, se você comparar os dois jogos, mas eu não acho que é um bagulho, assim, que não dê pra comparar. Acho que é, pô, proporcional até. E eu acho que a trajetória do Fábio, por tudo que ele fez, também, embora o Fábio tenha falhado, por exemplo, ele falha no gol do Inter no Maracanã, coisa que eu não me lembro, assim, do Diego Alves ter tido uma falha naquela sequência. Até ele faz duas defesas boas na final contra o River, mantendo o Flamengo vivo, mas eu acho que a trajetória do Fábio foi melhor. Muito maneiro o seu, centésimo jogo do Fábio, o naivador do jogo do título, né? Incrível. Muito maneiro. Ele tá mais magro, cara, é incrível, tu já viu como é dele. Mas os velhinhos, eu digo, respeito os velhinhos, os velhinhos passam a se cuidar mais quando chegam velhinhos. Eu tô velho e eu só e gordo. Porque o Fábio era dinheiro bem bochechinho. Eu tô velho e só e gordo. Tu tá mais magro do que quando eu te conheci. Não é tão, não. Tá assim? É impossível. Não, tá. Quando eu te conheci. Caralho, ele começou a megação. Não, ele tava... Quando eu te conheci. 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 Não, com certeza não. Os dois. Pesava 75 quilos, pô, em 2016. Puta, você não mora, cara. Eu tava mais magro. Ah, isso tava bem magro. Mas isso não foi... 2016. Chegou quando a TV? 15. É, 15. Porque o meu marco foi a legenda. Cara, como que chegou nisso, cara? Tá. Depois eu edito tudo isso, essa baboseira aqui. Rafinha ou Samuel Xavier? Pô. Cara, o Rafinha não viu o povo. Essa é uma das maiores abismas que tem. De verdade. Cara, aqui a Rafinha, mas o Samuel Xavier faz uma temporada. Absurdamente boa. Absurdamente boa. Dito isso, é muito melhor o Rafinha. Não dá pra menosprezar o Samuel Xavier, pô. Não existe menosprezar o Samuel Xavier. Então, Alain, mas falar que o Rafinha é muito melhor que ele não é menosprezar o Samuel Xavier. Valorizar o Rafinha, cara. Beleza, eu falei. Aqui é Rafinha. Só que não dá pra tratar o Samuel Xavier como se fosse um bagreiro. Porque ele não é. Jogou pra caralho a temporada inteira do Fluminense. Mas esse é o ponto, né? Inclusive, ele classifica o Fluminense no mata-mata da Libertadores, tá? Perfeito, mas a gente não tá... Dito isso, a gente não tá menosprezando o Samuel Xavier. Aí a gente tá falando que o Rafinha é muito melhor. E o Rafinha é o Rafinha, tá ligado? Uma coisa não é necessariamente atrelada à outra. Eu acho que aqui é uma disparidade grande. Só não acho absurdo comprar o Fluminense. A primeira fase... Não, o Rafinha não jogou a primeira fase, mas jogou demais no mata-mata, equilibrando ali, acertando uma posição que era traumática. Tem isso também, né, o Alan? Ele teve uma puta importância contra o Argentinos Júniors e foi expulso contra o Inter. É, mas o Diogo Barbosa também perdeu o gol e, no fim das contas, o Fluminense não ninguém vai lembrar. Mas aí, então, acabou, pô. Se for campeão por campeão, não tem debate, pô. Não, pô, mas, enfim... Se não tivesse tido ele ali, não tinha chego no jogo contra o Inter. Perfeito, mas aí, se você olhar pela trajetória do Rafinha, também vai ter momentos que ele foi decisivo, tipo assim... Eu tenho certeza que vai ter algum momento também que ele, pô, errou durante uma partida. Perfeito, e aí, por isso que eu tô falando, esse critério do Argentinos Júniors vai ter peso pra, pô, jogos que o Rafinha foi bem e o Samuel Xavier ter ido mal, vai ter critério pra jogos que o Rafinha foi mal. O ponto é, jogador por jogador, Rafinha 2019 e Samuel Xavier 2023, Rafinha é muito melhor, pô. E o Samuel Xavier é muito bom. Eu falei que eu vou ter o Rafinha, só não acho que quem fala que a diferença é grotesca e que o Samuel Xavier é ruim, tá errado. Não, não é ruim. Mas eu acho bem grande. O Samuel Xavier, acho que ele foi bem, ele foi decisivo no confronto quando a gente tinha tudo. Acho que eu não me lembro do Rafinha sendo decisivo no confronto como o Samuel Xavier foi. O Rafinha foi fazer gol no Brasil na volta, agora no São Paulo. É, exatamente. Então eles vão contra o Vasco. Contra. Contra o Vasco. Desvio do Daniel Bacelos. Eu lembro desse gol. Eu também acho, inclusive, que o Rafinha aguenta uma bronca e ele é importante, assim, mas ele gera situação de gol contra o Emelec no jogo do Maracanã. Acho que logo na vinda dele, tá. O pênalti. O pênalti. O pênalti é um pênalti bem questionável, assim, mas foi em cima dele. E ele é mais jogador, né? Assim, os dois foram importantes. É, o pênalti sofrido por ele, né? Pô, esse pênalti aí é meio par. Mas também, tá em jeito. Ele não tá em culpa. Contra o Emelec, né? Que ele é bem criticado, não é não? Ele não, é culpa dele, né? É que o Jesus bota ele pra jogar de ponta à direita, né? Mas no jogo da volta ele é... Ele joga de ponta à direita. Dá o Jesus. Receba. Então, Rafinha. É o Rodrigo... Rodrigo Caio ou Nino? É. Caralho, olha aí. Essa é pica. Porque o Nino é bom pra caralho, né? Mas vou te falar. O Rodrigo Caio de 2019 também era um absurdo de jogador. Qual vale pra você, Anemifla? Pô, essa aí... Assim, o Rodrigo Caio foi o melhor zagueiro do Flamengo. Foi muito melhor que o Pabllo Mari, inclusive, mano. Cara, o Pabllo Mari, ele... Eu tenho uma opinião muito forte. Não, ele foi super estimado pra caralho por 2019. Super estimado pra caralho. O Rodrigo Caio jogou muito mais. O zagueiro bom, e olha lá, mano. Mas assim... O Rodrigo Caio de 2019. É, eu achei ele carregado. Ele tem que passar muito a barra pra falar que ele é bom ainda. O Rodrigo Caio... O 2019 do Rodrigo Caio é um assombro. Não, perfeito. Eu tô com vocês. Eu acho que o Pabllo Mari foi carregado ali. E, querendo ou não, eu acho que, tipo assim... As atuações do Rodrigo Caio subiram o voucher do Pabllo Mari. Mas, pô, tem que melhorar muito pra ser bom. Eu acho doideira. Outro fator estrangeiro ainda, velho. O Pabllo Mari foi colocado a outra prateleira pelo mesmo motivo do Pedro Aú. Porque ele é bonito. E é isso. O torcedor adora jogador bonito. O Rodrigo Caio... Pô, o Rodrigo Caio... Um dia você vai entender o que eu tô falando, cara. O Pedro Aú foi igualzinho no voucher. Só porque ele é bonito, falaram que ele era foda. O Pabllo Mari é bom. Mas nada demais. O Rodrigo Caio é 600 vezes melhor que ele. E, nesse debate, eu sou o Rodrigo Caio, apesar do Nino ser bom pra caralho. Esse ficou claro. O Rodrigo Caio também. Muito mais zagueiro que o Pabllo Mari. Tenho dúvida disso. Pô, mano, o Rodrigo Caio também, se eu não tivesse... É porque o si é foda, né? Mas se eu não tivesse esses problemas em relação à questão de lesão, pô... É, até mesmo depois da lesão, em 2020, na final da reta do Brasileirão, ele jogou bem. Só que depois aí foi uma atrás da outra que, pô, destruiu ele. A verdade é que essa zaga aí seria o Rodrigo Caio e Nino, né? Também acho. É. Sim, 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 sim. Se você botasse honestamente aí, formasse a dupla de zaga, é o Rodrigo Caio e Nino. Então estaria 2x2. Mas como eles não fizeram isso, eu acho que é plausível votar no Nino, mas eu votaria no Rodrigo Caio. Aqui eu tô com você, Alain. Aqui eu tô com você. É, bem, muito difícil. Já começa que não tá uma pavora, né? Bem. Muito difícil. Ah, mas tá no começo ainda, pô. Tem muita coisa, muita linha pra queimar, pô. É... Só que eu acho que ali foi o auge do Rodrigo Caio, da carreira dele. Também uma bela história, né? Tendo saído do São Paulo e tal, com tudo. Também é o auge do Nino, né? Eu acho que o Nino ainda vai jogar mais. Tu acha? Eu acho. Eu acho que, assim, quando ele der o salto e ele vai dar... Eu acho que ele vai se transformar no zagueiro ainda, mas o Nino é novo. É mais, pô. É mais? Ele tá mais. Acho que mais que 23 anos. 23? Não é um jogador... Não, achei que ele fosse mais novo. Não é um jogador velho, mas eu acho que ele tem mais de 23 anos. Não, pra zagueiro, tá de boa. Não, tá bom. Ele tem excelente idade. Ele tem 26 anos. Eu lembro dele quando ele começou. Eu vou olhar agora. 26 anos. É, eu vou de Rodrigo Caio, né? Mas sou muito fã do Nino. Me surpreendeu. Pois é. Eu vou de Nino. É... Cara, assim, é um confronto. Talvez seja um confronto em que os dois estejam... no nível mais absurdo. É, também é. Assim, o Rodrigo Caio jogou demais. Não, tem um que é impossível de escolher lá na... Tá aí, isso aqui que eu ia debater. Pra mim, a diferença do Rafinha pro Samuel Xavier é, pô, muito maior, por exemplo, que a diferença do Rodrigo Caio pro Nino. Entendeu? Não, muito maior. Votar no Samuel Xavier seria um erro, votar no Nino não é um erro. Então, mas aí essa que é a parada. Vamos supor, pô. Ah, não tá um vareio. Mas aí tu vai ver, os que o Flamengo ganhou, tipo assim, a disparidade era maior do que a que o Flamengo... Pode ganhar aqui. Não? É, mas vai chegar na disparidade do Subinense. É, vai chegar, com certeza. Tô falando pelo menos até agora. Pelo menos até agora. Não sei. O Rodrigo Caio jogou demais, assim, sem se machucar. O Rodrigo Caio fez 65 jogos nesse ano, que pro Rodrigo Caio é um troço inacreditável. Mas jogou num nível absurdo de... E marcação alta e tudo. Mas eu acho que o Nino jogou... E metendo gol. E metendo gol, né? Meteu gol no 5x0. Mas eu acho que o Nino jogou mais, cara. O Nino... O Flamengo, como ele foi mais dominante nos jogos do que o Fluminense, no sentido de ter mais o controle, eu acho que o Nino salvou mais bolas. Pô, as duas travadas do Nino e do Nino e do Valência são coisa de maluco, né? Ô, Aline. Olha o comentário do Flamenguista médio. O Rodrigo Caio quase parou, o Mané e o Firmino na final do Mundial. Quase parou assim. Tá aí, tá aí. Ele não foi humilhado, não. Fica tranquilo. Moleque, o que o Firmino fez na final do Mundial. Puta que pariu. Moleque, puta que pariu, cara. O Liverpool não tomou conhecimento, cara. Tiveu o Juazeiro na prorrogação, cara. Pelo amor de Deus. Não, e o Firmino ainda tinha botado uma bola na trave dando lençol no Rodrigo Caio. Olha o que ele tá falando. Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Maluco, cara. Os caras são loucos. Loucura, né? O Mané e do Quase chegou, pô. No final. Então, assim, eu... O Rodrigo Caio é uma pena, porque foi o ângulo da vida dele. O Flamengo marcava muito alto. Eles eram muito importantes de correr pra trás ou evitar. Mas eu acho que o Nino jogou mais, cara. Difícil. Ah, difícil. Esse confronto é duro mesmo. Não, e é isso, assim. Eu acho que o Rodrigo Caio era importante pro jeito que jogava aquele Flamengo. Tanto quanto o Nino. É, exatamente. Importante pro jeito que jogou o Fluminense nessa Libertadores. Jesus. É... Não tem pressa não, viu? Tão com o tempo aí. Pô, mas é que assim, qualquer um escolhido aqui é justo e é injusto. Então escolhe qualquer um. É justo porque quem é escolhido é injusto, porque quem não é escolhido. Cara, eu acho que eu vou de Rodrigo Caio. Mas assim, é por um... É um 9-0 já automático. Pô, muito difícil. Não, não tem um 9-0 aí. Não tem um 9-0 pra nenhum dos lados. Esse é o meu ponto, assim, pra mim. É que é ruim... O voto é ruim pra qualquer um. É? Qualquer um que... Ou bom pra qualquer um, né? Depende de como tu avaliar o copo. Pabllo Mari ou Filipe Mello. Aí pra mim é bem, bem, bem Pabllo Mari. Mas muita coisa. Embora tenha jogado só o mata-mata. É... Eu falei e isso não... O Filipe Mello em alguns momentos atrapalhou o Fluminense. O Filipe Mello... Na final ele jogou muito bem. Muito bem. Mas porra, contra o Inter o Filipe Mello cagou o pau, pô. Cagou legal, tá? Caralho. Mano, se o Ener Valência não abraça a mão de João de Deus e fala assim, ó. Tô aqui pelo título do Fluminense. Vamos Fluminense, chegou a hora de ganhar a Libertadores. Se o Valência não faz isso aí, né? É que o Filipe Mello tava sendo odiado agora. Ele entregou, aliás, no primeiro jogo, uma bola no pé do Ener Valência na pequena área, amigo. Porque o Ener Valência não quis chutar pro gol, pô. Caralho, isso aqui é complicado, pô. Tem que... A rapaziada vê como terminou e esquece de como foi pra chegar lá também, né, mano? É, até se machucar. Mas em alguns momentos ele atrapalhou. E o Pablo... O presidente Marlon... Jesus. É, e o Marlon entrou meio... Assustado. É, assustado. É, mas o Pablo Mari, inclusive a achada dele, assim, foi que possibilitou o Flamengo jogar também daquele jeito, né? Porque se fosse Rodrigo Caio com outro zagueiro que não acompanhasse aquele ritmo, não ia funcionar. Pra mim é muita coisa pro Pablo Mari. Hum, tá. Tô pensando aqui, senão vamos dar meu voto. Porque agora tu falou um negócio que me veio à cabeça. Mas, é... O Pablo Mari ou o Felipe Melo. Não, aí eu acho que é bem... Porque eu acho que o Rodrigo Caio funcionou muito bem com o Pablo Mari. Perfeito. O Nino... Deu uma dançada em quem era o... Isso. Ele fez o Felipe Melo funcionar, né? Em quem era o parceiro dele de zaga no Fluminense. Acabei de mudar. Mudou? Mudei, produção. Posso? Acabei de mudar. Foi de golpe. O Vessor, um negócio que me lembrou isso aí. É golpe. E eu acho que o Rodrigo Caio funcionou muito especialmente. No tapete? É golpe. Tá acostumado a isso, né? Embora ele tenha jogado bem o ano todo, né? É, é. Um grande zagueiro. Mas eu acho que o Nino melhora todo mundo que joga do lado dele. Então, por isso, vai ser muito simpático. Aqui, assim, o Felipe Melo foi substituído várias vezes, né? E gosto muito do Felipe Melo, cara. Passe vertical, liderança. Eu, assim, eu acho que ele, dentro e fora, é muito importante. O nosso chefe que esteve lá no Maracanã, falou que quando ele ficou de fora, cara, ele ia na torcida, ele foi regendo a torcida pra não cair o ritmo. Falei assim, é bizarro. Mas, dito isso... Líder de torcida? Que ainda é um belíssimo exemplar de homem. Tire líder. Eu achei ele muito arrumadinho, né? Muito arrumadinho, perfeito. Muito bem desenhado, né? Entendi. Falta uma cicatriz, né? Um nariz torto. Um nariz, é, tá muito lembrado com isso. Mas, uma coisa mais cústica. Não me pega mais. É, Felipe Luiz ou Marcelo? Alain, eu quero ouvir primeiro de você aqui. Como jogador, não tem comparação... Não, não já é. O Felipe Luiz jogou mais com o Marcelo. Obrigado, perfeito. Achei que você ia falar Marcelo aqui. E aí, a gente ia brigar. A gente ia brigar. Porque o Marcelo, ele é assim, ele é muito mais jogador. Não tem nem comparação. Dois, fizeram uma final ruim, tá? Tanto o Felipe Luiz quanto o Marcelo. Duas finais ruins de Libertadores. Dos dois. A campanha de Libertadores. Flamengo 2019, Fluminense 2023, do Felipe Luiz, jogou mais pelo Flamengo que o Marcelo pelo Fluminense. O Marcelo, ele falha na semifinal contra o Inter, ele falha na final contra o Boca. O Marcelo é bom pra caralho, mas ele não fez uma ligação do Flamengo. O Marcelo não jogou com jogos que tá suspenso que aposentou o cara. Mas, aliás, eu fiz um tweet sobre isso no dia da final. O Marcelo, ofensivamente, continua sendo genial. Mas, defensivamente, ele deixa a desejar não só nos jogos contra... Pela Libertadores em si. Naquele próprio jogo contra o Váscola, cara, a vitória do Vasco começa numa cagada que o Rossi, o Rossi, caga na cabeça do Marcelo e dispara. Pouco tempo depois, tem o Fluminense e Goiás e o, sei lá, o Alano caga na cabeça do Marcelo. Aí, agora, no Libertadores, é a mesma coisa, pô. Você, como é uma máquina de fazer live hoje em dia, você não para de fazer live, você não assiste todas as minhas lives, né? Perfeito. Mas, desde o primeiro jogo do Marcelo no Fluminense, eu falo, o time que quiser levar perigo ao Fluminense tem que atacar o lado esquerdo do Fluminense, porque é completamente vulnerável. Perfeito. Porra, quem botar um jogador de velocidade ali nas costas do Marcelo e do Felipe Melo vai levar perigo ao Fluminense. E o Vasco, num jogo, ele não fez isso, eu fiquei puto. E no outro jogo, ele fez isso e ganhou o jogo. Então, assim, é isso. Ofensivamente, ele é gênio. Defensivamente, hoje, ele deixa muito a desejar. E na Libertadores, o Felipe Luiz foi melhor. Volto a repetir, duas finais de merda. Tanto do Marcelo quanto do Felipe Luiz. Ele sempre foi assim. Ah, mas uma coisa é o Marcelo fazer isso, pô, jogando contra o... Foi assim, é mentira, beleza? Aí é coisa que o Brasil pode acreditar. Então, ok. Mas, ainda que ele fosse mais fraco defensivamente que ofensivamente, uma coisa é ele não conseguir segurar o Mané, outra coisa é ele não conseguir segurar o Alain e o Rossi. São coisas completamente diferentes. Hoje, até pela idade, pela parte física, a parte defensiva do Marcelo fica escancaradamente deixando a deseja. Então, aqui, assim, é tranquilo o Felipe Luiz, pô. A questão é que o Marcelo, ele era grosseiramente melhor na parte ofensiva. Não quer dizer que ele sempre encheu na parte defensiva. Claro que não, pô. Óbvio que não. É evidente que não, tá ligado? Porque atacando o Marcelo talvez seja o melhor lateral da história do futebol, pô. Simples assim. Pô, acho que dá pra afirmar, se pá. Já. Assim. Nenhum outro lateral na história tinha tantos recursos quanto o Marcelo pra atacar. Mais craque é ele. Não, mais craque, por certeza. Ah, e tal, outras questões, pode ter debate, mas mais craque é ele. Cara, esse voto é muito difícil e, assim... Esse voto é putaria. O Marcelo... Não é. Acho que teve oscilações no Fluminense. O Marcelo tomou quantos jogos de suspensão? Dois jogos de suspensão? Eu acho ele mais jogador que o Felipe Luiz, mas eu acho que a... Que quebrou a perna, caramba. Não, com certeza. Final do Felipe Luiz tem questões, né? A do Marcelo é boa. Tem questões, não. Final do Felipe Luiz é horrorosa. Mas, num geral, eu acho que a Libertadores... As finais, né, inclusive. As finais. É, as outras ele se machucou, né? É. As outras ele só se machucou, né? Não, ele também não tava bem. Na que o Ayrton Lucas entra, ele não tava jogando bem, não. Não, o gol do... Não, essa aí tá falando do Atlético, mas aquele não tava bem contra o Palmeiras. Então, contra o Palmeiras tem um gol que é nas costas dele, não tem? Sim. Gustavo Gomes faz o lançamento, não é? Foi, foi isso mesmo. Mas sempre foi um problema do Felipe Luiz. É, uma ele já tava machucado e o gol sai nas costas dele. Numa caçada que ele vai fazer. É, é difícil. Muito difícil. E no outro, ele acaba se machucando muito cedo. A gente falou numa puta história também do Fábio. A história do Marcelo é fantástica. Achei ele bem mais jogador que o Felipe Luiz. É que eu acho a Libertadores do Felipe Luiz melhor que a do Marcelo. Mas pra não me complicar, eu vou de Marcelo. Até o Felipe vai entender também. Pô, não faz sentido. Como assim? Não faz sentido. Ele vem e fala, pela Libertadores é Felipe Luiz. Mas, pra não complicar, eu vou de Marcelo. Não complicar o quê? A gente não tá debatendo o Flamengo campeão da Libertadores de 2019 com o Fluminense campeão da Libertadores de 2023? Aí não faz sentido pra mim. Vamos evitar o desgaste. Inclusive, eu vou até usar um voto dele. Ahn. Porque eu vi uma entrevista dele esses dias, ainda na seleção, falando de melhor do mundo. Ele falou, cara, quando o Messi não ganha, tá errado. Porque o Messi deveria ganhar todo ano, porque ele é mais jogador. Eu tô usando a carteirada do Felipe Luiz pra falar do Messi. Marcelo. Perfeito. Obrigado, Felipe. Não faz o melhor sentido. Pra não ficar chateado. O debate do mano a mano não é sobre a carreira. É, assim, é um voto difícil também, porque o Felipe Luiz jogou só o mata-mata, né? Ele não jogou. E ele foi muito importante nos confrontos contra o Inter e contra o Grêmio. Mas muito importante mesmo. É, contra o Grêmio, o Felipe Luiz desfilou em campo. Na final ele não jogou bem, muito pelo contrário, ele jogou muito mal. Então, eu acho assim, eu acho que tem uma questão aí. Mas eu acho que, no geral, a Libertadores do Marcelo foi melhor. Eu acho que, vou votar no Marcelo também. Então... Acho que, no geral, o Marcelo em algum jogo, ele... Em um jogo você lembra que o Marcelo jogou mal, assim. Você fala assim, ah, ele tá atrapalhando o time. Na final. E jogou mais jogos. Em algum jogo que o Marcelo foi muito mal no primeiro tempo. Acho que eu não lembro se foi na Libertadores ou não. É. E que, no segundo tempo, ele deita. Acaba com o jogo. O jogo contra o Inter, eu achei que ele ia aguentar nem jogar até o fim. É um jogo de brasileiro. O jogo contra o Inter, eu achei que ele ia sair. E ele seguiu em campo. É, então, assim, eu acho que a Libertadores dele foi mais completa, porque foi a Libertadores toda, praticamente. Inclusive, ele começa estreando no jogo contra o Sporting Cristal, que é uma partidaça do Marcelo, a estreia do Fluminense na Libertadores. E acho que, no geral, você não teve nenhum jogo assim que você fala, pô, o Marcelo tá quebrando como o Felipe Luiz quebrou na final. Não, mas ele foi importantíssimo dos dois confrontos contra os gaúchos. Vou te falar, o jogo que ele quebrou. O Inter depois contra o Grêmio. Vamos. Pode falar. O jogo que ele quebrou a perna do jogador, pô. Porra, minha filha. Foi cê querer, cara. Aí foi cê querendo, minha filha. Com, agora, de meio campo, Arão contra André. Aquilo de set... Essa aí não tem como, tem. Essa aí não tem como, tem. Não tem como, porque... É André, né? É óbvio, né, pô. Ah, velho. É a maior diferença do confronto que tem agora. André, André assim. O Arão é... O Arão é... E o Arão jogou pra caralho, tá? É que o Arão, ele é mais... Ele faz o papel sujo, tá ligado? Então, mas a parada é que o André também faz, só que ele tem muita qualidade. E ele, por ter a distribuição absurda, pô... Cara, é André. Aqui não tem. Cara, o Arão foi muito bem, mas o André faz tudo melhor que o Arão. O André é, tipo, o segundo melhor do jogador do Fluminense, a Libertadores, talvez? Não, é o André, 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 André. Ele bateu com... Esse é poupa tempo, mas com respeito ao Arão, que jogou pra caralho. O jogador do time foi o Cano. Mas é o André. Não, o Arão já ganhou algumas aqui. Já ganhou. É... O melhor jogador do time foi o Cano. O segundo melhor jogador do Fluminense, pra mim, foi o André. E o Arão era um jogador importantíssimo pro funcionamento do esquema. Mas o André era o esquema do Fluminense, especialmente ligando o ataque, a defesa, o ataque, né? Mas você deu aí uma declaração que eu vou usar mais pra frente. Arão ou André? Arão. Brincadeira. Ô, André. Não tem como, pô. Assim, o Arão... Caralho, travei aqui. O Arão é mais jogador fundamental. Passa por ele, tem a assinatura dele no meio-campo do Fluminense. É totalmente diferente. Gerson ou Glanço? É, eu achava que ia ser mais complicado. É o toque de refina e de elegância. Porém, tem muito mais constância e poder de decisão de um lado do que do outro, né? Assim, o Gerson tava no seu... Na sua portitude, talvez. O Gerson desse ano jogou mais que o Glanço desse ano. Foi substituído em vários jogos. Até por uma questão de ritmo e tal. O Gerson num nível absurdo, assim. Então, por mais que eu acho o Ganso mais jogador... É, Gerson com tranquilidade aqui. Você também, Vess? Também. O que esse filho da puta do Gerson fez em 2019 é sacanagem. Pô, tem... Mas foi isso mesmo. Tem o lance de um gol do Flamengo. Tu vai saber qual foi o jogo, né, meu Flam? Eu não vou saber. Eu acho que é contra um Corinthians da vida. Não sei. Que, mano, algum vagabundo fez uma filmagem... Assim, como se ele estivesse ali na altura do campo... Como se ele estivesse em volta do campo... Alguém filmou com o celular... Não sei se é um torcedor... Que filma o Flamengo de 2019 jogando... Chega uma bola pro Gerson... Ele faz uma jogada, tipo... Dominando de costas, virando... Mano, termina com um gol do Flamengo... Assim, mas é um bagulho absurdo. Absurdo. É contra o Corinthians, né? O que é isso? O Gerson adiciona isso. O Gerson fez três gols no Corinthians. Lembrando, na minha contagem... Estaria quatro a três Flamengo nesse momento. Você tá falando com algum voto diferente do que eles fizeram? Sim. Ou do Felipe Luiz? Ah, é, eles botaram o Felipe Luiz. Na minha contagem é Fábio, Rafinha... Rodrigo Caio, Nino, Felipe Luiz, André e Gerson. Pô, Rodrigo Caio botou Nino, pô. Vão tu tá botando Rodrigo Caio e Nino? Tô botando o meu time, pô. Caralho! Porra! Em outro, nem tanto, o Gerson foi... Embora eu não tenha jogado a competição toda, né? Mas nas partidas que ele jogou, ele jogou... A janela de Flamengo no meio do ano, provavelmente é a maior janela de meio do ano na história do futebol brasileiro. Rafinha, Felipe Luiz, Gerson e Pablo Mari. Então, assim, uma cor de maluco. Ô, Renato, olha o Zé, Rafinha. Rapaziada, tá falando que eu falei que o Gerson esse ano jogou mais que o Ganso? E é verdade, gente. O Ganso na Libertadores foi patético esse ano. Pô, eu vou te falar. Eu vi muito torcedor do Fluminense criticando o Ganso. Tem, velho, muito. Mano, tinha torcedor do Fluminense pedindo o Ganso sem reserva, pô. O Ganso não tava rendendo, tá ligado? Tipo assim, pra quem acompanha de fora, pode ser um absurdo. Mas o bagulho é que quando o Ganso é... Quando o Ganso é... Quando ele vai pro jogo e é genial, ele é muito genial, tá ligado? A parada é que tem alguns Ganso... Alguns Ganso. Alguns jogos que parece que o Ganso tá aí e não tá. E eu vi torcedores do Fluminense, assim, não falo um ou dois, vi vários. O Twitter principalmente fala assim, pô, vai dar merda. Se jogar o Ganso, vai dar merda. É então, que tavam questionando o Diniz por conversar com o Ganso, né? Que ele não matava, tá ligado? Porque no lugar dele ser o John Kennedy, acho que sempre tá rendendo. Embora o Gerson também tenha feito uma final bem ruim. Bem meia-boa. Sim. Então, Gerson. Arrascaeta ou John Kennedy, o JK? Coitado do John Kennedy. O urso. Pô. Eu gosto muito do JK. Com boas palmas pro John Kennedy. Extremamente decisivo. O foda. Uma porra, né? Tipo assim, né? Essa é foda. Eu gosto muito do John Kennedy, tá? Acho que é o jogador... Acho que é o jogador do... Dependendo aí de com quem ele caísse, ele poderia, mas com a Arrascaeta não dá. Arrascaeta... Vai tá complicando. Eu acho que o John Kennedy não ficaria com nenhum dos jogadores do Flamengo 2019 da frente. Por um motivo. O John Kennedy não é nem titular ao... Tipo assim, ele não é um... Você olha pro time do Fluminense, ele não era um titular absoluto até, sei lá, quanto tempo atrás? Nem no momento. Ele é titular absoluto do Fluminense agora? Ele não é. Ele não foi titular ainda na final. Ele é, pô. Era o Martinelli que tava jogando. Ele entra, o Diniz fala, pô, tu vai fazer o gol da decisão, tá ligado? Então, tipo assim, porra, se fosse o Bruno Henrique, pô, era o Bruno Henrique. Se fosse o Gabigol de 2019, pô, ia ser o Gabigol de 2019. Se fosse o Everton Ribeiro, ia ser o Everton Ribeiro. E Arrascaeta, então não tem nem discussão, pô. Vou falar baixinho aqui. Se fosse o Everton Ribeiro, eu discuti o John Kennedy, legal. O Everton Ribeiro de 2019? Eu discuti o John Kennedy. O John Kennedy, ele passou o Fluminense de fase em todas as fases. E deu o gol do título. O Everton Ribeiro de 2019, você... Pô, a gente tá tratando aqui da importância na Libertadores, beleza? Não o jogador. Na Libertadores, o John Kennedy deu o título do Fluminense. Em todas as fases. Deu o título na semifinal, nas quartas, final, nas oitavas e final. Ponto. Porra, mano. Não, tu pode falar que ele é... E na final? Acha a conta da Libertadores, pô. Você pode falar que ele é decisivo, ok? Mas, pô, não tem como você pegar um jogador que é espinha... É mais o que o John Kennedy. Você não tem como pegar um jogador que é espinha dorsal do, pô, maior time dos últimos 30 anos do futebol brasileiro e pegar um jogador que tava na reserva de um time que a gente tá comparando pra... Beleza, mas o cara deu o título pro Fluminense, ele é rato. Pô, mas aí o Davidson deu o título do Palmeiras e aí ele ganha de todo mundo. Pô, mas em contextos completamente diferentes. Perfeito, em contextos completamente diferentes, mas eu não acho que esse é o grau comparativo acima de tudo. Esse é o meu ponto, tá ligado? O John Kennedy era o 12º jogador do Fluminense. Concordo com você perfeitamente. Dito isso, é Everton Ribeiro. Beleza, eu acho que se fosse Everton Ribeiro, eu botaria o John Kennedy. Porque o que entregou o John Kennedy na Libertadores é decisão. Ele entregou o caneco do Fluminense, beleza? O John Kennedy entregou o caneco do Fluminense, ponto. Ué, mas aí, pô, eu não acho... Concordo com o que você tá falando, mas não acho que, pô, a gente vai levar essa régua traçada única e exclusivamente pro gol também, mano. O Everton Ribeiro fez chover na Libertadores, cara. Ele jogou pra caralho, mano. Jogou pra caralho, né? É, você lembra de três, quatro caras acima dele, pô. Pô, cara, a gente tá falando de um time do Flamengo... Isso diz muito sobre o nível do Fluminense. Pô, a gente tá falando sobre um time do Flamengo que, tipo assim, você ia... O Flamengo ia jogar. A gente ficava aqui, pô, Flamengo, será que o Flamengo vai ganhar de 12 ou de 26 a 0? A gente tá falando sobre o John Kennedy... Perfeito, mas você tá falando sobre ter gente melhor que o... A análise é individual, Renato. Tu tá esquecendo. Você, você... A análise é individual. Você chegou e falou assim, pô, tem gente no Flamengo que era melhor que o Everton Ribeiro. Você não tá avaliando individualmente? Por que que eu tenho que avaliar? Individualmente. Individualmente, claro que eu tô falando individualmente. Individualmente o John Kennedy era reserva do Fluminense. Mas por um contexto coletivo ele decidiu os jogos, cara. Perfeito, mas aí você voltou pro coletivo. O seu argumento é coletivo quando te conveni. 45 minutos e resolveu todos os matemáticos do Fluminense. Lec, o seu argumento tá sendo coletivo só quando te convém. Você quer falar de individual? Escuta, escuta o que eu tô falando e depois você fala. Você tá falando que individualmente tinham pessoas no Flamengo melhores que o Everton Ribeiro. Individualmente o John Kennedy foi reserva. Porque tinham todos que estavam à disposição pra ser titulares considerados melhores. Porra, mas aí ele jogasse em outra posição. A gente tanto que tá comparando ele aqui com a Rascaeta e o Gabigol. Ele jogou com o Cana em outra posição, cara. Perfeito, na final ele foi banco. E resolveu o jogo. Perfeito, é o que eu tô falando. Renato, olha só. Você está querendo traçar que eu tô colocando o coletivo à frente quando eu não estou. Eu tô falando que a análise é completamente individual. O coletivo do Flamengo é muito melhor que o do Fluminense. Muito melhor. O Flamengo do 2019 é muito melhor. Coletivamente, então, nem se fala. Porém, contudo, entretanto, o desempenho individual do John Kennedy, ele deu a taça pro Fluminense, tá ligado? Ele resolveu todos os matamatos em que ele foi colocado em campo. Ele resolveu. Desculpa. Perfeito. Se você analisar individualmente o John Kennedy, com o Everton Ribeiro, eu consigo colocar o John Kennedy. Não é loucura. Ponto. Não, pra mim é loucura. Ponto. Mas aí, se você for por essa linha de argumentação, volta a dizer. Você tá novamente trazendo o fato de que o coletivo do Flamengo é muito superior ao do Fluminense. E o Everton Ribeiro era titular absoluto, incontestável, nesse coletivo muito superior ao Fluminense, que o John Kennedy era reserva. Ou seja, o Everton Ribeiro... Espera. O Everton Ribeiro era titular absoluto num coletivo que era muito melhor que o Fluminense e que o John Kennedy era reserva. Pra mim, aí... O que tem a ver? Nada, né? Não tem nada a ver. Absolutamente nada. Não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem. Não tem. Porque você falou aqui, não impacta na base individual. Caralho. Claro que impacta, cara. O Everton Ribeiro não tá ali à toa, né? Não impacta em nada. Óbvio que ele não tá à toa, mas não impacta em nada. Cara, você tá... Literalmente, a gente tá debatendo campanha. Renato, nós cansamos de ver, na história do futebol, treinadores que optaram por um jogador, não é o caso do Everton Ribeiro, beleza? Um jogador pior tecnicamente, na análise individual, como titular, em prol do jogador melhor tecnicamente, mais vivo no banco. Na história do futebol, aconteceram várias vezes, em vários times, tá ligado? O John Kennedy é mais um caso. O Fluminense coletivamente precisou se defender um pouco mais, ser um pouquinho mais sólido e, pra isso, abriu mão do John Kennedy no ataque. Dito isso, ele entrou e resolveu todos os jogos. Não quer dizer que ele seja pior que os outros. Individualmente, ele não é pior que o Martinelli. Mas ninguém tá falando de ele ser pior. O que a gente tá falando é, Flamengo 2019, Fluminense 2023, o debate é esse, correto? O debate é individual, cara. Quando eu coloquei aqui, o debate é individual. Claro que o debate é individual, cara. Quando eu falo Flamengo 2019, Fluminense 2023, e a gente tá falando sobre o Everton Ribeiro, do John Kennedy, a gente tá falando sobre o Everton Ribeiro em 2019, e o John Kennedy em 2023. Não, é Everton Ribeiro em 2019 na Libertadores, e o John Kennedy na Libertadores em 2019. O John Kennedy resolveu mais jogos que o Everton Ribeiro. Resolviu. Ele deu mais o título pro Fluminense do que o Everton pro Flamengo. Ponto final. Renato, qual é o impacto do Everton no título do Flamengo e do John Kennedy no Fluminense? Quem tem maior impacto? Se você for olhar única e exclusivamente, vou... Quem tem maior impacto? Porra, mas aí tem que responder só o que você quer. Quem... Não, eu tô perguntando pra você quem tem o maior impacto. Aí eu tô te respondendo, só que no que eu tô te respondendo, você tá interferindo. Se você for responder só gol, o John Kennedy, que joga numa posição até mais avançada que o Everton Ribeiro, vai ter decidido mais. Se você for resolver... Desculpa, o John Kennedy não é só gol. Não tem como falar, mano. Não tem como falar, velho. O John Kennedy não é só gol. Não é só gol. Não tem como falar, pô. Se você for contar o todo, até por o Everton Ribeiro ser titular, jogando bola, ele jogou mais pro Flamengo de 2019 do que o John Kennedy pro Fluminense 3. O que o argumento é o Everton Ribeiro ser titular? É apenas isso. Não, caralho, acabei... O fato dele ser titular faz com que ele fique mais tempo em campo, não? Ou você acha que o reserva joga mais tempo pro titular? Para você ver. O John Kennedy ficou menos tempo em campo e resolveu mais. Puta que pariu, cara. O John Kennedy resolveu mais. Só que ele foi preterido por outros no Fluminense. O Everton Ribeiro jogava um futebol que não tinha como ele ser preterido por ninguém. Segue aí, Renato. Vai lá. Segue aí, pô. Não tem o que fazer. Tá aí. E é John Kennedy. Um dos poucos jogadores que fez gol em todos os mata-matas, em todas as fases do mata-mata. Mas o Arrascaeta foi fenomenal, espetacular, da criação, de fazer gol, de botar todo mundo na cara do gol e se recuperando milagrosamente pra jogar em alguns jogos, como por exemplo na semifinal contra o Grêmio. É muita coisa, Arrascaeta, apesar do gol do título do atacar. É isso. Não tem muito pra onde fugir, né? Acho que ele atacar também, porque eu tava no Arrascaeta. Ah, acho que ele também. Tem o que fazer. Que isso, cara? Tô nervoso, não. Não quero que ele votar em ele mesmo. O auge dele antes, afinal, né? Ele manda pra um amigo, eu acho, que fala que tá nervoso. É, vou fazer o gol do título e virar ídolo nessa porra. As 21 anos, né? Cara, sério, gente. A calma que ele fala, é brincadeira. Everton Ribeiro ou John Arias? Rapaz, é fantástico essa briga aí. E aqui é John Arias. Eu sou muito mais jogador, mas eu acho que o impacto do Arias no time é mais importante na trajetória, eu vou de Arias. E ele é bem... O Arias tem raramente um desce, né? Ele mantém uma estabilidade. É que também aí se cobrava um protagonismo também do Everton Ribeiro, que claramente do quarteto ofensivo era o... Era o... Com menores números, né? Normal. O Arias, eu acho que ele... Na hierarquia de um quarteto, como o John Kennedy jogou menos até, ele talvez esteja abaixo só do cano. Proporcionalmente, acho que ele representa, sei lá, o Bruno Henrique desse Fluminense aí. Do Fluminense, ele seria o Bruno Henrique. Tá, entendi, entendi. Só que do outro lado. Entendi. Pra você. Esse é um voto difícil que o Everton Ribeiro... Lembrando a todos, cara, porque o chat ele gosta de botar pra cima e pra baixo o tempo inteiro, cara. O Everton Ribeiro é bom pra caralho, cara. Não é porque ele é ruim, não. Tô tratando só do desempenho da Libertadores, por isso que eu botei o John Kennedy na frente. O Everton Ribeiro joga pra caralho, pô. É porque o chat gosta de ser burro. Tem um cara importantíssimo, meio invisível. Ele tem um papel muito importante ali do equilíbrio, de segurar o jogo em alguns momentos. É um cara importante do toque de primeira, de facilitar o jogo. Mas eu acho que a Libertadores do Arias é mais... chama mais a atenção, né? Então por isso eu vou votar no Arias. E se a do Arias chama mais, imagina do John Kennedy, Renato? Imagina. Acho que a Libertadores do Arias tem mais holofote pra votar no Arias. Meu pai era mais colhuda, né? Bruno Henrique ou Keno? Pesada final do Keno, fantástica. Duas assistências na decisão. Então o Bruno Henrique brigou pra ser o melhor jogador do Flamengo naquele ano, naquela Libertadores, é muita coisa o Bruno Henrique. Foi o melhor jogador da Libertadores, né? Foi eleito o melhor jogador da Libertadores, né? Para de zoar aí, cara. Para de zoar aí. Não vi a América, né? Do El País, quem não foi o Gabigol, mas o anel da Libertadores, eu nem vi esse ano, acho que não teve, né? Não vi, acho que não. Pô, uma pena. Acho que ainda não foi anunciado, mas é do Keno. Mas normalmente é antes, né? O anelzinho da Bridgeton lá é feito antes, eles fazem todo um anúncio desse ano, eu não vi. Não vi nada também. Só brasileiros levaram até hoje. Bruno Henrique ou Keno? BH, né? Oba, oba, mais um gol do BH. E agora, Brasil? O Curioso. Vou abrir. Votem. Dois gols e três minutos apenas. Alain? Cano. Se é por decisão, um decidiu uma Libertadores sozinho. Pronto. O que? O Só Faz Coffez fez um levantamento muito bom disso aí. Doze jogos pra cada um, nove gols pra Gabigol, treze gols. Eu preciso votar? Você tá, literalmente, você literalmente acabou de sustentar um John Kennedy maior que Everton Ribeiro nesse debate aqui por decidir e você acabou de colocar o Gabigol de fora do teu time. Para Cano. Uma assistência pra Gabigol, duas assistências para Cano. Então um participou de dez gols, o outro de quinze. Cento e um minutos pra participar de um gol para Gabigol, setenta e dois para Cano. Sete gols no matemático pra cada um. O que que tem, Cano? O cara fez dois gols na final em um minuto, cara. O Cano fez o do Fluminense, se você esqueceu. O Cano não perdeu isso. Ele tá de sacada. É, é a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa que o Gabigol fez na final, o Cano fez. Aí. A mesma mesma coisa. O Gabigol, ele foi mais decisivo que o Cano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Do Gabigol, 22 no alvo, 45 do Cano, 29 no alvo. Conversão de chances claras. Isso aqui é putaria. Gabigol, 37%. Cano, 77. Não tem jeito, é Cano. Ele é muito preciso. Mas o Cano tinha essa média no Vasco também, cara. É, pois é, pois é. Dito isso, o Gabigol decidiu mais do que o Cano, porra. Se fosse só o Cano ali, a final tinha terminado empatada. O Gabigol sozinho virou o jogo. Vamos lá. É Cano. Na elaboração do voto. Eu acho que... E digo mais, o Cano perdeu o pênalti. A Libertadores do Gabriel, ela é histórica. É, mas aí o Gabigol provavelmente perderia aquele gol também. A maior atuação ruim que eu já vi. Fiz polêmica sobre isso, gente. Todas as atuações ruins que eu já vi. Mas não é questão de decisão, é questão de melhor. Cara, ele acabou de votar no John Kennedy por questão de decisão. Eu tô... Eu tô... Eu literalmente comecei o argumento falando. Cara, o voto foi feito no John Kennedy por questão de decisão. Dito isso, não tem como tirar. Não tem como tirar. Ué, eu falei pra ser melhor. E eu acho que o Gabigol em 2019 era uma sumidade. Era assim, um bagulho inacreditável. Tal qual o Cano. Por isso que eu acho que tem debate. Tá ligado? Acabei de falar, pô. Mas sustenta o teu argumento aí sem usar o meu. Vai lá. Quero ver. Perfeito. Eu votei. Eu quero escutar você sem usar o meu argumento. Mas aí pra você me escutar, você tem que parar de falar algum minuto. Eu votei no Everton Ribeiro. Porque pra mim o Everton Ribeiro de 2019 é melhor que o John Kennedy de 2023. E eu votaria no Gabigol, porque ainda achando o Cano uma sumidade, um absurdo, e achando que não seria nenhum absurdo votar no Cano, eu acho que o Gabigol de 2019 foi uma das maiores participações individuais de um jogador em um clube em uma temporada que eu já vi na minha vida. Ponto. O Gabigol não foi melhor que o Cano. O Gabriel é a maior delas. Inclusive pra isso eu desmistifiquei o negócio porque eu achava que o Zidane tinha jogado mal na final de 98. O que é mentira. Ele joga pra caralho. Fui rever o jogo pra poder fazer esse programa. Porra. Brincadeira. Ele manda no jogo. E eu ficava só com os gols. Dito isto, assim, pra engrenagem do Fluminense, altamente dominante e tal, ela precisou dessa conversão do Cano, desse poder de decisão pra existir. O Flamengo, eu acho que tinha tanto volume e tantas alternativas, que tinha o Gabriel, mas assim, tinha o Arrascaeta, tinha o Bruno Henrique. Eu acho o Cano mais importante pro Fluminense do que o Gabriel foi pra aquele Flamengo. Eu, inacreditavelmente, vou votar no Cano. E fecha com o Diniz ganhando o Jorge Jesus, pra fazer um 7x5. O Flamengo tá pagando por ser um time melhor coletivamente. Moleque, é surreiro. O Flamengo era muito melhor coletivamente. Porque o voto pra tirar o Rodrigo Caipo e o Nino foi isso, que o Nino não tinha um parceiro à altura do Pablo Mari. Cara, vou te dar um exemplo, né, meu Flá? No mano a mano que eles fizeram do Vasco com o Flamengo, o Medel ganhou do Fabrício Bruno, porque o Medel faz mais de... Tem que ganhar a vida toda, tá? Faz mais de... Tem que ganhar a vida toda. É, só deixa eu falar. Tem que ganhar a vida toda. O Medel nunca na vida dele foi pro Fabrício Bruno. É, dito isso, o debate não é sobre a vida. O debate não é sobre a vida, né? O debate é sobre esse ano. O Medel nunca foi pro Fabrício Bruno. Perfeito. Dito isso, o debate é sobre esse ano. Cara, que bizarrice, mano. Que bizarrice. Eles têm me falar com o Bicho, mas... Mas, literalmente, o que eles fizeram? Eles estão, literalmente, pegando com o terceiro geral pra desmerecer o Flamengo. Não. Tá. E agora, é Cano ou é Gabigol? Então, recentemente, no de placa, me fizeram uma enquete de quem foi mais decisivo. Fabrício Bruno é audível, com certeza. Quebrou aí, viu, tá certo? Tu só tem um voto aí pra dar agora, velho. Não, pô. Tu quer esperar? Mas é mano a mano, desculpa. Recentemente no de placa, perguntaram quem era o jogador, quem foi mais decisivo, o Cano ou... o Gabigol. E eu votei no Gabigol. Aí, depois, alguém... Alguém numa das redes pegou esse... Esse print, essa arte que o Formiga falou lá do... Foi no debate? Mas estão, literalmente, pegando com o texto, mas merecendo mano a mano. Vocês são idiotas, cara. Puta que pariu. Vocês não estão me ouvindo, cara. Não é possível. Era justamente esse ponto que eu ia traçar. Quando eles fizeram mano a mano do Vasco e do Flamengo pra esse último jogo, baseado nesse ano, eles usaram essa mesma linha de argumentação, dizendo, pô, o Medell faz mais diferença pro time do Vasco do que o Fabrício Bruno pro Flamengo. Acontece que o time do Vasco é um... Hoje em dia, ainda mais quando o Medell chegou, que era pior que hoje em dia, era uma merda enlatada. Então é claro que o Medell sendo bom pra caralho, ele vai fazer mais diferença. Só que, não é esse o debate, tá ligado? Mas tudo bem. O mano a mano tinha um jogador bom, jogando no Lens da França, vai ser melhor do que o jogador do Bahia. O Bahia tem um melhor. Eu acho que o Gabigol foi mais decisivo, né? Acho que foi. Cara, o Kano, ele faz... No mata-mata, ele não faz gol em todos. Eles fazem os dois, fazem sete gols. Sete gols. Mas cara, assim, ele só faz gol decisivo, cara. Mas o Gabigol, acho que foi mais decisivo. O Gabigol faz os dois gols contra a Melec, que mantiveram o time vivo. Faz o gol de pênalti. O Gabigol faz o gol da vaga contra o Inter. O gol da vaga é do Gabigol. Tudo bem que é uma jogadaça do Bruno Henrique, mas o gol da vaga... O Flamengo sobrou nos jogos, cara. Sobrou? Caralho, o Gabigol tá pagando o preço pelo Flamengo, pô. Eu tô falando isso, velho. Eu concordo com a linha de argumento de vocês. Concordo, beleza? Eu concordo que o individual não pode pagar pelo coletivo. Ponto. Mas vocês estão sendo muito literais também. Oficial. Vocês não estão querendo entender o que o Bruno Formiga e o VCR estão falando. Vocês estão sendo literais. Eu concordo com vocês, mas vocês estão sendo literais. O Flamengo já não foi com vantagem pra lá? Foi, mas o jogo tava 1x0. Mas tu acha que esteve sob risco a classificação? No campo, no campo. Claro que esteve. Inclusive, só não esteve mais, porque o gol do Lindoso, que faz 1x0, tem um VAR de 7 minutos pra decidir se o gol foi. Mas o gol que tu fala é o gol que o Bruno Henrique faz a jogada e dá nele. É, exatamente. Aquele gol matou, porque ainda tinha gol fora. Ele faz o gol da vaga. Faz os dois gols da classificação contra o Grêmio. Do 5x0, beleza? Mas ele faz dois gols. E faz os dois gols na final em 3 minutos. Então, mais decisivo. Eu não tenho dúvida que o Gabigol foi mais decisivo que o campo. Eu tenho dúvida. Mas pra mim não resta nenhuma dúvida que a Libertadores do Cano foi melhor. Cara, o mata-mata do Cano é um negócio absurdo. É que eu acho que pega muito, assim, o cara fazer dois gols em 3 minutos numa final. É, loucura. Se não pegar também, fudeu, né? Ele meteu os dois gols. O Flamengo tava sendo eliminado pelo Emelec. Ele meteu os dois gols que levaram o jogo pra um pênalti. É que agora tu lembrou do gol contra o Inter. Gol contra o Inter, o gol é dele. O gol do Cano também. O Cano contra o Inter é 3 gols e 1 assistência. O time fez 4 gols. O Cano participou de todos. Aí na final, um gol, que é o que abre pra cair segundo decisivo, contra o Olympia. Ah, mas isso aí... Dois gols do Cano. Não, o Gabigol é um América Mineiro contrário, tem muita sorte. Não, mas isso aí já dizia Camargo. Mérito dele. É, foi. Mérito dele. É, é mérito. O Gabigol tem sorte, é foda, é foda. Não, dizer que o Gabigol tem sorte é burrice. É óbvio, pô. Você pode criticar o Gabigol em N argumento. Sorte é burrice. Ponto. Mas o cara sabe se profissional, o cara, porra, entende da raiz. Mas já que aqui a gente tá querendo votar em quem foi melhor na Libertadores, pra mim a Libertadores do Cano foi melhor. E tirando que o sistema defensivo do Cano é putaria. É, é, porra. Eu acho que o debate é esse aí, né, né, naquela época o Gabigol também era. Eu volto a dizer, pra mim, vai fechar. A Libertadores do Gabigol foi mais decisiva e o Cano foi melhor. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Voltava pra cacete naquele time também. Até porque o Jorge, se ele não voltasse, o Jesus arrancava o couro dele. Então agora vamos a ele. Jorge Jesus ou Fernando Diniz. Ah, o Diniz porque tinha um time pior. Caralho. E pior, que aí quando você vai avaliar treinador, aí sim você tem que avaliar o coletivamente, né? E aí, pô, aparece um Jorge Jesus e um Diniz e o cara já fala, porra, o Diniz, tipo assim, eu sou o maior defensor vivo do Diniz. Já teve tricolor puto com o Diniz, sei lá, três meses atrás, me xingando no Twitter por falar que ele é bom pra caralho. Só que, mano, não tem como. O que o Jorge Jesus fez não tem como, moleque. Caralho. Não, não tem como. O maior trabalho que teve no Brasil aí recentemente. Jesus, porque ele teve menos... Jesus foi criticado no começo também, é, nos dois primeiros jogos, porra. Não, não tem... Aquele Flamengo e Bahia 3x0 lá no dia que ele chegou. Foi no Flamengo e Bahia, é foda, é foda, é isso que é foda. Flamengo e Meleque lá, quando a gente tinha duas semanas de... Uma semana de time, é foda, mano. Desculpa aí. Choque de... Tem peças que chegaram mais prontas a ele, gente. Ok, ok. Mas ele teve menos tempo pra dar um choque de realidade maior. Porque o Flamengo do Abel era uma piada. Era uma piada. Que era uma merda. Era um lixo o Flamengo do Abel. Um lixo. Pelo menos é como o Flamengo poderia ter sido dominado pelo Argentino Júnior ou pelo Inter. O Flamengo passou em segundo lugar do grupo, porra. Porque ele fez um time fantástico, encantador. Diniz foi pra seleção e Tite não. E Tite não, Jorge Azul. Cara, o contexto do Jorge Azul na seleção não ter ido pra seleção é muito diferente do contexto do Diniz pra seleção. Como assim, cara? O Jorge Azul faz o que ele fez no Flamengo num Brasil pré-Copa com o Tite absurdamente bem. O Tite, pô, pega uma seleção agora com o Brasil pós-Copa, tem um demitido treinador na iminência de trazer um de fora. Sim, cara. Que acho que tem ficado mais na memória do que o próprio Fluminense do Diniz em menos tempo. Por isso eu voto no Jorge Azul. Formiga. Eu acho que o Flamengo foi mais dominante e passou com mais recados, entendeu? Eu acho que o Flamengo correu mais riscos de eliminação. Sim, acho que sim. É... É Jesus. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis a cinco pro Fluminense. Oi, ó. No time, seis a seis, contando o técnico. Absolutamente, parelha a parada. Incrível. Fábio, Rafinha, Nino, Pablo, Mari e Marcelo. Meu Deus. André, Gerson, Arrascaeta, Arias, Bruno Henrique, Cano, treinados por Jorge Jesus. E que time, viu, mano? Eu confesso que achei surpreendente. Porque o Ves falou agora num negócio que eu acho que o Flamengo de 2019, no geral, vai ficar um pouco mais na memória de um futebol encantador, de blá, blá, blá. Um pouco. E a gente foi aqui na individualidade e deu seis a cinco. Mas sabe o que eu acho que esse Flamengo vai, talvez, fique mais marcado? Só pontuar uma coisa, tá? Não, só pontuar uma coisa. Eu, que quero que o Flamengo acabe... Tenho que falar mais uma coisa aqui. Daqui a dez anos, vai surgir um outro time pica. E a gente vai comparar com o Flamengo de 2019 e não com o Flamengo de 2023. Óbvio. É evidente, porra. Foi muito mais brilhante. Não tem comparação. Homem. E seis a seis. Como é que faria o teu time ideal aí, Renato? Só pela goleada no Grêmio. Bota um voto de notas. Do confronto. Acabei de falar. Pra mim, por exemplo, o Felipe Luiz já tava no lugar do Marcelo, já não era empate. Beleza, mas como é que faria o teu time ideal? Só pra mim. Ó, goleiro a gente colocou o Fábio. Monta o teu time. Independente do que foi debatido aí. Monta o teu time ideal do confronto do Flamengo e Fluminense. Goleiro a gente colocou o Fábio por pouco. Lateral, Felipe Luiz. Zaga, eu iria. No mano a mano que eles fizeram ou no mano a mano que você inventou? Não, o teu time ideal, cara. O teu time ideal. No que eles fizeram, eu acho o Rodrigo Caio e o Pablo Mari mais que o Felipe Melo. Só aí já seriam três do Flamengo na linha. Na minha seria o Rodrigo Caio e Nino. Mas aí já não é o mano a mano que eles fizeram. Por isso que eu falei que é meu time ideal, né? Então, mas esse é o ponto, porra. Eu tô fazendo o meu time ideal de acordo com o que eles fizeram aqui. Eles fizeram seis a seis. Eu tô indo pro mesmo debate. Então faz de acordo com o que você acha. Eu iria com, podendo tirar da minha cabeça, o Nino e o Rodrigo Caio. Ok. No mano a mano que eles fizeram e deu seis a seis, eu iria com os dois do Flamengo. Perfeito. Na outra lateral, qual foi o debate que eles colocaram aqui? Rafinha e Stamon, deixa eu ver. Rafinha. Ou seja, no deles era 4x0 o Flamengo na linha já pra mim. E 3x1, podendo fazer esse lúdico da cabeça. Aí foi pra André e Arão. André. Arrascaeta e... Não, Gerson e Gans. É, tava pulando um. Gerson. Aí Arrascaeta e Kennedy, não era? Isso. Arrascaeta. Aí é pra quem no ataque? Bruno Henrique e Arias. Everton Ribeiro e Arias. É, Everton Ribeiro e Arias. Pô, o Arias é bom pra caralho. Mas ainda assim, eu seria Everton Ribeiro, eu seria Arrascaeta e no último ano eu seria Gabigol. Ah, é BH, conta aqui, né? Não, tá assim. Não, seria Bruno Henrique. E eu, e volto a dizer, eu que vagabundo me taxa no Twitter por defender muito o Keno. Todo dia, eu acordo de manhã, eu tomo café e eu vou lá e posto. Pô, o Keno é subestimado. Pô, o Keno é bom pra caralho. O Keno é muito pico. O Keno é bom pra caralho. O Keno é bom pra caralho. E o Bruno Henrique, pô... É, porque assim, não é demérito dele também, pô... Não é demérito, zero demérito. Uma aberração da natureza, né? Zero demérito. Zero demérito. Então, no seu, no jeito dele, só ficou o Fábio e o André. Fábio, o André e podendo escolher o Nino também. Então, ficou... Não, é porque no modelo dele ficou dois, sendo o Lívio ficou três. Não, mas é porque esse negócio de poder montar sem ser necessariamente com a posição que eles estão fazendo, eu até entendo. E aí o Nino, pra mim, é, pô, assim, mas bem melhor que o Pablo Mari. Entendeu? É bem legal mesmo. Acho que não. Olhando só a Libertadores, eu acho que a goleada do Grêmio é muito... Então, eu ficaria 8x3, Flamengo. 8x3. E, pô, isso já mostra que o time do Fluminense é pica. Eu acho que o maior absurdo foi a lateral esquerda, pô. Sem dúvida. Ah, tá no Marcelo na frente do Felipe Luiz. 2023, 2019. Acho doideiro. Olhando só pra Libertadores, eu acho que sim. É que o Flamengo de 2019, ele é... Não, é, porque tem o Brasileiro também, então. É, acho que essa é a garantia. Mas olhando pra Libertadores, qual foi a Libertadores mais... Se o Gabriel não vai ter pra 2019, então ele era só. Em 2020, só tem nem que o artilheiro pelo sol. Cara, o Gabriel já tinha número de artilharia de, pô, da porra toda já, antes de... Pô, a rapaziada odeia muito, cara. Isso é louco. Não, eu também odeio. Eu quero que o Flamengo acabe, a Libertadores, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Brasileiro, não fica triste, eu sei que o Gabbo maltratou muito o seu time. Pode ficar tranquilo, velho. Mas ele continua... Baixa a bola também, a Libertadores. Calma aí. Ele continua sendo trágico. Eu quero que o Flamengo vai tomar no cu. Embora o Fluminense seja o primeiro... Primeiro não, mas seja um dos dois que ganharam cinco times campeões, né? E que, logicamente, essa estatística, quanto mais tempo passa, mais tem chance de acontecer, né? Porque você vai tendo mais chance de ter campeões inéditos, por exemplo. Ano que vem, quem enfrentar o Fluminense já vai enfrentar um campeão que quem enfrentou esse ano não era, né? Mas, enfim, eu acho que ali você pega Inter, Grêmio e River. É muito grande, né? Ainda mais pra um time que, no histórico recente... O River era atual campeão, né? O River era atual campeão, é. Aí, do outro lado, o Flamengo foi mais difícil que o Fluminense. Um Olímpico, que é um grande campeão. Foi bem mais difícil. O que foi? A Liberta do Flamengo, o caminho do Flamengo foi mais difícil que o Fluminense. De adversário difícil foi mesmo. Foi, pô. Esse Boca, mano, esse Boca aí, velho, não é acreditável, esse Boca, não sei nada. O Romero fez muita merda. O Fluminense pegou todos os argentinos. Se tu isso, qual que era o melhor do que o River Play 2019? Só o argentino jogava mais que o Fluminense. É, se for olhar peso de camisa, a Libertadores do Fluminense é uma doideira. Só que a parada é que a gente não tá debatendo peso de camisa, né, mano? De bola jogada, nenhum foi melhor. A gente tá debatendo bola jogada. É. Esse time do Boca tem um peso de camisa estrondoso e é uma merda. É, complicado. Boca hoje não é tão forte, mas é um Boca. Se eu meter o 5 no River nessa, assim, o River é... Bora, não tem como. Vou ficar louco, vou ficar louco. Acho que tô falando com o Parix, não é possível. Não sei. Tô se tá viajando. Em alguns momentos, né? Acho que pra muita gente, sim. Enfim, acabou, tá? Tô começando a alucinar as coisas aqui, velho. Não é possível. Ninguém tem motivo pra ficar bravo com a gente. Porque ficou parelho o negócio. Eu acho que fez muito sentido com os nossos outros aqui. Ai. Fechou. Não tem um caô aí que é... No Fluminense, no mata-mata, só quem fez gol foi o John Kennedy e o Cano? Ou eu tô ficando maluco? Foi. Não, eu não sei se foi só no mata... Não, não foi só no mata-mata, que o Samuel Xavier fez gol. É, o Samuel Xavier fez gol. Os últimos... É, os últimos 10 gols, acho que todos foram no John Kennedy. Os últimos 10 gols tem uma porra dela, isso é verdade. Algum conhecido. Não, a dependência é muito grande. O André também fez gol. Tem jeito. Nos últimos 3 jogos? Nos últimos 10 gols? Ou no mata-mata que você tá falando? Os últimos 10 gols do mata-mata, do Fluminense, foram do John Kennedy e do Cano. O André, eu acho que ele tá falando de antes dos últimos 10 gols. O André fez um gol também, o André fez um gol. O André fez um gol. É, ele fez gol nas oitavas. Eu não sei se foi nas oitavas e foi nas quartas. Foi, pô, foi. Foi, foi contra o Argentino Junior no Maracanã, de fora da área. Ou foi contra o Olympian. É isso aí, é isso aí, que ele bate e desvia, não é isso? É, pô, teve um chute de fora da área. Contra o Olympia, contra o Olympia, 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 Olympia. Mas é um chute de fora da área, não é? Foi, foi, bate e desvia. Caralho, moleque, esse vídeo... Dito isso, se eu pudesse, só pra deixar aqui como ficaria o meu, se eu pudesse escolher o meu mano a mano e não botar Rodrigo Caio contra Nino, daria 7x5 o Flamengo. Se eu não tivesse que fazer isso, daria 8x4 o Flamengo, no meu. É isso. Dentro do, esse 8x4 é dentro do que eu espero. Que eu imagino, né? Isso no meu. Eu acho que o time do Flamengo, pô, cara, eu falo isso com dor no coração, cara. Vai ser muito difícil surgir um time que, pô, eu vou olhar e falar assim, ó, pô, pega esse Flamengo aí de 2019 e, pô, vence. Cara, eu já falei, Renato, coletivamente o Flamengo é o melhor time em muito tempo que o Brasil já teve, pô, não tem jeito. O time do Flamengo você assistia pra saber de quanto ele ia ganhar, pô. Mas aí tem um comentário que é verdadeiro aqui. Você não viu o Vasco de 2024 ainda.